Pessoal, hoje é um vídeo diferente do que a gente está acostumado. Eu estou aqui em Fortaleza, na clínica do Dr. Michel Paleta, que é um dos maiores especialistas em ultrassom ginecológico do país, uma das grandes referências nacionais em pesquisa de endometriose. E eu vim aqui por um motivo muito claro. Eu quero entender melhor esse nicho de mercado, entender melhor como tem sido a atuação dele, como tem sido a repercussão disso para a clínica dele. Vocês sabem que eu recentemente coloquei um consultório. Então eu estou aqui ligado nas tendências do mercado e pesquisa de endometriose. Quem faz ultrassom sabe que é um negócio que pode dar um retorno muito interessante. Então eu trouxe aqui todas as minhas dúvidas para tirar. E eu acho que vocês também devem ter muitas dúvidas sobre esse assunto e vamos tirar com a pessoa certa aqui, que é o doutor e professor Michel Paleta. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, João Paulo, pelo convite aqui de estar na minha casa, na verdade. Hoje eu sou convidado no canal dele, mas na verdade ele que é meu convidado hoje aqui na nossa cidade. Na verdade essa história da endometriose é uma coisa realmente interessante, João, porque hoje cada vez mais se fala muito que a nossa profissão está virando cada vez mais uma commodity. O radiologista, o ultrassonografista, às vezes ele vai tentar cada vez mais procurar diferenciais competitivos, onde fazer ultrassom de abdômen, fazer ultrassom ginecológico, tireoide, obstétrico. Às vezes na visão do gestor ou do próprio paciente, o gestor que eu digo assim, dono de um hospital, dono de uma clínica de referência, ou na visão do paciente, ele não tem muita percepção de diferenciar entre quem tem uma boa qualidade, uma boa excelência na prática, eu diria do exercício, da medicina, e de quem não tem. Ele quer às vezes o resultado financeiro, se for o dono do hospital ou o dono da clínica, e o paciente às vezes quer fazer o exame achando que está todo mundo no mesmo saco, todo mundo no mesmo nível, ele quer fazer o exame para resolver teoricamente o problema dele. E aí a endometriose eu acho que ela entra dentro de hoje, de uma linha do que foi alguns anos atrás, eu sou um pouquinho mais velho, meu cabelo me condena, eu lembro que na época que eu fiz residência... Eu acho que você pinta para ficar charmoso. Na época que eu fiz residência, eu nunca esqueço, eu perguntei para um staff meu, eu disse assim, professor, o que o senhor acha que eu invisto em fazer mais? Ele disse assim, Michel, eu vou ser sincero, o que eu faria no seu lugar? Isso em 2008, quando eu terminei a residência. Ele falou assim, Michel, eu sairia para o mercado, começaria a trabalhar um pouquinho de cada coisa, aquilo que batesse no meu coração, que eu me identificasse, e aquilo que eu percebesse que de fato tinha pouca gente fazendo, e que financeiramente seria mais rentável, eu investiria naquilo. E aí a partir daquilo eu passaria a me subespecializar naquilo. Mas nunca deixe de fazer biópsia guiado para o ultrassom, fazer doppler e fazer músculo esquelético. Porque, de novo, abdômen, tireoide, obstétrico, todo mundo faz. Então quando ele falou isso assim, faça procedimento guiado para o ultrassom, faça doppler e faça músculo esquelético, que você vai ter emprego em todo lugar do Brasil. E aquilo ficou na minha cabeça, eu disse, poxa, então, quer dizer que, estou falando especificamente da ultrassonografia aqui, é uma coisa que eu realmente, de fato, botei em prática na minha vida naquela época, foi fazer de tudo um pouco. E era muito gostoso, porque dentro da minha história, da minha carreira, talvez, não sei se vai ter tempo hábil para entrar nesse assunto, mas... Aquele tempo não falta não, a audiência aqui gosta de assistir as aulas aqui, duas, três horas o pessoal fica, fica aí à vontade, pode ir. Mas era muito gostoso, aonde eu chegava para trabalhar, as pessoas falarem assim, doutor, o senhor faz ultrassom de nariz? Eu disse, faço. Eu entendi que nariz era parte de os moles, era uma lesão de pele, alguma coisa, e como eu tinha me dedicado a fazer de tudo um pouco, para o serviço, para o hospital, para a clínica, eu tinha um valor agregado muito grande. Então, eu até digo, às vezes falo até isso em conversas, em mentorias com colegas sobre negócios, dizia assim, eu trabalhava em um grande hospital aqui em Fortaleza, e naquela época, se eles tivessem me valorizado com a visão que eu tinha de poder contribuir com o serviço, porque eu sempre tive uma visão empreendedora dentro do próprio serviço. Mas, aquilo que a gente estava até começando nos bastidores, ainda agora há pouco, às vezes a visão do gestor não é de entender que, às vezes, aquele médico que traz qualidade, que se preocupa com o ensino, eu dava mentoria lá para o pessoal da residência, baixava a pilha, atendia a necessidade dele, mas também trazia qualidade no atendimento, de você se conectar com o paciente, porque isso é um dos grandes diferenciais que eu acho que hoje ainda faz falta para o radiologista, para o ultrassonografista, é a famosa soft skills, a gente é treinado na residência, na especialização, na faculdade, nos hard skills, é de olhar daquele diagnóstico, saber fazer aquele laudo bem detalhado, chegar a uma hipótese diagnóstica que vai ajudar o paciente a saber o que ele tem, e saber o colega solicitante atender a necessidade dele, e em cima daquele resultado, prescrever o melhor tratamento para o paciente. Porém, no mundo de hoje, cada vez mais, vai chegar a gente, você sabe disso, que, às vezes, a paciente, eu vou dar um exemplo, de duas situações possíveis, vai chegar a paciente que vai fazer o exame, você está lá, fazendo o seu exame, e ela vai ficar, doutor, o que que deu aí, doutor? Doutor, o que que deu aí, doutor? Doutor, o que que deu? Doutor, 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 o que que deu? Doutor, doutor, tipo assim, não deixa nem você terminar. Não deixa nem terminar o exame. Que talvez aquilo te incomode, e talvez algum colega vai dizer assim, minha senhora, pelo amor de Deus, e aí a paciente vai sair com aquela sessão, poxa, aquele doutor foi grosseiro comigo. De não entender, muitas vezes, e aí vem a software esquerda, eu entender, cara, qual é a emoção que está ali dentro, qual é o medo que está ali dentro, por que ela está agindo daquela forma? E eu acolher aquilo para mim, e dizer assim, é também meu papel como médico, acolher esse sentimento. Então, uma outra situação, você começa um tração do abdômen, porque você já tem a sua sistemática, de começar, de repente, no epigastro, para ver ali pâncreas, depois é que vir para o hipocondro direito, para ver fígado, vesículo, tudo, mas o paciente fica todo o tempo, doutor, mas a minha dor é aqui. Exato. Doutor, mas a minha dor é aqui. Calma, minha senhora, pelo amor de Deus, eu vou chegar lá. Então, entender que muitas vezes, é um mínimo detalhe, de que alinhamento de expectativa, eu começar, meu exemplo, Dona Maria, você está fazendo esse exemplo, por qual motivo, uma dor aqui, Dona Maria, eu vou chegar na sua dor, mas eu, deixa eu lhe falar uma coisa, antes eu gosto de olhar tudinho, Dona Maria, e aí depois eu vou me dedicar, mais tempo, a ir no local da sua dor. Pode ser assim, Dona Maria? Ai, doutor, pode ser assim. E aí, Dona Maria, não vai ficar te interrompendo, dizendo toda hora, é a dor aqui, doutor, é aqui, o que o senhor está olhando para cá? Existe uma coisa paradoxal, que é a ideia de que o radiologista, ele é aquele médico, que não gosta de lidar com o paciente, que é o médico da caverninha ali, que fez radiologia por causa disso. E a verdade é que esse tipo de radiologista, ou ultrassonografista, porque é meio que o mesmo raciocínio para ambos, isso aí está em extinção. Se a gente não entender que a gente precisa ser desse jeito aí, ou pelo menos se você quer ser diferenciado, se você quer crescer no mercado, você tem que ser desse jeito aí, está perdido. Então, você é um cara que eu entendo que cresceu e está do tamanho que está, e quem quiser aí pode procurar Dr. Michel Paleta no YouTube, vocês vão ver que o cara é gigantesco. E você cresceu por causa disso, porque você acolhe esse paciente, você não faz o exame, você acolhe o paciente, você entende a dor dele, e aí você vai ali, através do exame, ajudar a cuidar disso. Cara, eu acho que isso aí é a verdadeira medicina sendo colocada em ação. É por isso que a gente é médico. Se não fosse para ser desse jeito aí, se não precisasse ser desse jeito aí, não precisava nem ser médico. Então, hoje em dia, se perdeu isso, se perdeu esse atendimento cuidadoso, muitas vezes porque as pessoas estão espremidas em agendas cada vez mais lotadas para poder ter resultado financeiro. Então, eu fico me perguntando, cara, será que a medicina, será que a minha vida vai ser isso aí? Que eu não estou, não está legal isso. Será que a gente está condenado a ter agenda cada vez mais apertada, ganhando cada vez menos de plano de saúde? Será que é isso? E quando eu olho para um cara como você, com a história que você construiu, com as clínicas que você já tem, eu enxergo que não. Isso aí, a gente não está condenado. Quem está condenado a isso é quem realmente não quiser ir pelo outro caminho, que é o caminho que você vem traçando aí. Então, queria até que você contasse um pouquinho o que que te fez chegar nesse ponto de fazer, ter esse norte como pesquisa de endometriose ser um dos seus principais exames. E eu tenho certeza que deve ter muito a ver com isso, de entender os anseios das pacientes. Porque as mulheres costumam ser as mais preocupadas. O homem está tudo bem, estou com um negócio aqui, não sei o que é não, o ano que vem eu olho, mas a mulher é mais preocupada. Tem muito disso, exatamente casando tudo isso, depois dessa introdução que eu fiz, o que aconteceu? A paciente que sofre com endometriose, ela sofre da dor física mesmo, por muitos anos. Estudos mostram que o tempo de diagnóstico é em torno de média de sete anos para se chegar ao diagnóstico. Está aí a história da Anitta para mostrar isso, nove anos. E aqui para nós, a Anitta não foi em qualquer médico. Ela não fez exame com qualquer médico. E ninguém viu. Então, isso é uma coisa que estava latente no meu coração. Diz assim, poxa, existe um sofrimento aqui. Existe uma dor que precisa ser resolvida e ser acolhida. E ao longo da minha vida, eu costumo dizer que eu fui me identificando, fui juntando as coisas. A visão mercadológica deu a entender que, como você falou, a mulher se preocupa mais em se cuidar. E na minha visão, do ponto de vista biológico, é porque a mulher tem um termômetro que é a menstruação. O homem, como ele não tem menstruação, ele não sabe como é que está a saúde dele. Quando a mulher não menstrua, menstrua pouco, menstrua muito, ela tem alguma coisa que lembra ela, dizer, pô, tem alguma coisa que não está legal em mim aqui. Então, até por esse motivo, eu acho também a questão do espírito materno, do cuidar, ela também se cuida, cuida dos outros. Então, do ponto de vista de resultado financeiro, se a gente investir em fazer exames para mulheres, o mercado é muito maior do que exames para homens. Agenda de homem é desse tamaninho. Agenda de mulher, de exames femininos, é bem maior. E aí eu fui casando essas duas coisas. E assim, poxa, aqui tem um nicho. Onde, quando eu olhei, tinha pouca gente fazendo. Então, nos últimos anos, eu tenho me dedicado a isso e comecei a estudar e comecei a perceber uma coisa que foi realmente grande. Inclusive, quando eu vou para os congressos, para compartilhar a minha experiência, eu falo muito isso. Hoje, eu não consigo fazer um ultrassom transvaginal sem olhar tudo como se eu estivesse fazendo um mapeamento de 90 anos. Tanto que eu fico muitas vezes me perguntando, para a pessoa que faz medicina fetal, por exemplo, minha esposa se dedicou muito a isso, a questão de ultrassom estética. Eu acho que a pessoa que se dedica a fazer muito morfológico, ela não consegue fazer mais um ultrassom estético de forma normal. Porque você consegue perceber coisas, lesões, que você diz, cara, quantas das lesões eu já não devo ter deixado passar um dia porque eu não sabia isso. É, né? Tu acredita que eu sou da geração? Falei para vocês aqui, eu fiz a exência de 2005 ou 2008. Aí você entrega a sua idade, não me chama? Quando eu comecei a fazer ultrassom, os meus preceptores, e a gente fazendo ultrassom transvaginal, aquela pélvula ali congelada, eles dizem assim, isso é dip no ultrassom. E eu vi Laudo dizendo dip no laudo de ultrassom. Nossa! E aí eu fico pensando, puxa vida, naquela época era endometriose e ninguém via. E eu quantas e quantas vezes já devo ter passado, deixado passar, deixado alguém continuar sofrendo antes de eu me dedicar a esse estudo. Então, uma das coisas, João Paulo, de fato, que me fez me aprofundar nisso, foi isso, o impacto que eu poderia gerar, eu carregar um peso do que antes eu não conhecer, tem uma frase que eu sempre, eu meio que faço uma paráfrase, que diz assim, só faremos o diagnóstico ultrassomográfico daquilo que a gente procurar e só procuraremos aquilo que a gente conhecer. Então, eu passei a me aprofundar, estudar muito a anatomia pélvica, muita anatomia ultrassomográfica, a anatomia da distribuição da doença na pélvica, comecei a assistir muita cirurgia, porque para mim, João Paulo, existe até hoje uma torre de Babel na medicina, onde o médico solicitante, o especialista de referência lá, ele não sabe o quanto você sabe de imagem. E o cara, de imagem, não sabe o quanto ou para que informações ele precisa para o tratamento. Com certeza. Então, eu comecei a assistir muita cirurgia e entender que a linguagem, tanto que hoje, não sei se dá para projetar aqui, eu trouxe meu papel aqui que eu só sei falar escrevendo. Hoje, a gente entrega um mapa, a gente entrega a história do mapeamento de endometriose, porque a gente entrega um desenho, um mapa para o médico solicitante das lesões das lesões da paciente. E essa imagem nada mais é do que a visão da videolaparoscopia. Se você olha aqui, a bexiga está aqui, esse útero, ele está aqui em antivésiflexão, nós estamos tendo acesso, olhando aqui para a região retracervical, aqui olha, o intestino, ligamento dos úteros sacrais, tubas, aqui olha, ovário, ligamento tubo. Então assim, quando eu vou fazer o meu mapa, digamos que eu vou botar aqui só como exemplo, digamos que essa paciente tenha uma lesão na região retracervical, se estendendo aqui para o ligamento útero sacral esquerdo e também se estendendo aqui para o intestino. Além da descrição de medidas, tudo, as fotos, eu tenho que entregar para o paciente esse mapa. Por quê? O cirurgião, se ele não tiver experiência, por exemplo, de operar intestino, ele tem que compor na equipe dele hoje um proctologista, porque vai ter que tirar essa lesão se tiver indicação cirúrgica. Se essa lesão, por exemplo, estiver percorrendo, eu tenho que lembrar que o ureter, por exemplo, vai estar percorrendo aqui, olha, ele passa aqui. E se de repente nessa lesão tiver lesão de ureter, nessa equipe multiprofissional, tem que ter urologista. E vou mais além, cada vez mais, você vai ver muito, receber muita paciente que fez histerectomia, porque tinha adenomiose, tinha mioma, e volta no teu consultório para fazer ultrassando transvaginal dizendo, doutor, eu tirei meu útero porque eu morria de dor e continuo com dor. E aí, quando eu faço o exame, o que eu vejo lá? Endometriose. Endometriose no parametro, endometriose na cúpula vaginal, eu disse, poxa, essa paciente tinha endometriose, e ninguém viu, e só fizeram tirar o útero. Então, por isso que, por exemplo, aqui, na nossa região, cada vez mais, eu tenho conseguido quebrar um pouco essa torre de Babel ao ponto que eu estou devagar, educando o colega a entender que, se ele vai fazer histerectomia, está sendo quase que mandatório ele pedir o mapeamento, porque isso vai proteger até a ele de tirar o útero da paciente e deixar a endometriose que ele não viu. Então, assim, essa dica que eu poderia deixar para as pessoas é em cada área, não só aqui, eu estou falando especificamente da endometriose, mas às vezes o cara que se dedica a tórax, se dedica a neuro, a pediatria, imagem da mama, imagem obstétrica, começar não só a ir para as sessões onde a gente vai lá, meio que, como o sabedor das coisas, mas começar, de fato, a se dedicar a... Eu costumava dizer que na residência que eu tinha apagado todo o receituário da minha cabeça, toda a terapêutica, porque as imagens carregavam muito o meu HD. Isso, isso acontece comigo bastante. E aí eu dizia assim, a gente é médico de qualquer maneira, então tem uma tia, uma vizinha que dizia assim, doutor, se eu brincasse, olha, faz tanto tempo que eu não consulto que eu vou esquecendo. Cara, mas não, a gente tem que entender de procedimentos, um dia desse a minha esposa estava me mostrando uma publicação, coisa que eu não ia, que eu vou trabalhar com a imagem da mulher, de um tipo de deal alemão que eu não conhecia. E aí eu disse assim, poxa, de fato eu tenho que ver que tipo de deal é esse. Porque, por exemplo, quando começou a história, por exemplo, do Mirena, mas choveu de colega me mandando paciente, eu disse, Michel, eu quero que tu olhe aí, porque mandei para um outro colega, um outro colega fez, falaram que o deal estava errado. Na verdade, porque no Mirena, por exemplo, o fio, ele é muito mais ecogênico do que o próprio Mirena. E o povo não estava enxergando o Mirena nos aparelhos da tecnologia há 10 anos, 15 anos. Entendeu? Então, assim, você ter essa conexão com o tratamento, com o que você fizer, você... Gente, eu sempre digo, João Paulo, isso também vale para qualquer área. O maior ativo que o médico tem é a reputação. E a reputação que você constrói como pessoa, como pai, como marido, como cidadão, mas como médico também, na qualidade do que você faz, na qualidade do atendimento, isso é inquestionável, é impagável. porque é o último sub-nicho, inclusive, que eu sempre digo. Às vezes, eu vou... Já tem, digamos, que você está fazendo endometriose, endometriose, me mudo para Salvador, quero morar em Salvador e agora a gente vai ser concorrente. Não. Porque existe o último sub-nicho que é você. Tem gente que vai dizer, não, eu prefiro... A gente lembra da época do vestibular, às vezes tinha, sei lá, cadeira de geografia, história, biologia, química, com dois professores e a gente sempre tinha uma preferência, não, eu prefiro o professor A do que o professor B, eu gosto mais dele. Cara, às vezes dava a mesma disciplina, a mesma aula. E na faculdade tinha muito isso também. Então, assim, o último sub-nicho é a pessoa, né? E aí, por isso que, além disso, e aí já um pouco me estendendo na fala aqui, já que você disse que o tempo não era problema. Não é problema, não. aonde a gente está evoluindo hoje? Hoje eu estou evoluindo uma coisa, inclusive, está até publicado no livro que eu vou lançar agora, esse laudo aqui, ele está se transformando num laudo audiovisual. Interessante. Você sabe que eu, recentemente, tive uma conversa com a galera do laudo, eu não sei se é... Tem uma galera do músculo esquelético fazendo em São Paulo. Sim, o LAV, é o LAV que você usa. Isso, é. Então, eu estive em contato com eles também. Fantástico, isso aí é fantástico. Quem não sabe o que a gente está falando, pesquise, procure saber. Laudo audiovisual vai ser o que há de ponta em termos de comunicação entre os assistentes e quem realiza de fato os exames. Então, hoje a gente está entregando o laudo audiovisual do mapeamento de endometriose, onde imagina o colega receber não só, mas... inclusive isso está até na minha tese de doutorado, né? E no livro que eu estou publicando. Hoje o laudo do mapeamento acaba sendo extenso e cada vez mais o médico solicitante tem menos tempo, é agenda corrida e tudo. Então, eu, pelo menos, até tenho a prática de botar em negrito aquilo que é mais importante no corpo do relatório. Eu deixo a conclusão e deixo em negrito para facilitar ele achar o que é mais importante no corpo do relatório. tem o mapa de desenho, mas a suplementar isso o laudo audiovisual, onde ele vai receber um vídeo explicando o exame, as lesões, localização, porque aí na cabeça dele eu faço, eu falo a linguagem de novo da cirurgia. Então, assim, ele vai dizer, cara, eu já vou entrar na cirurgia sabendo tudo que... Cara, fantástico. Não só da endometriose, né? Mioma, por exemplo, faço o laudo também audiovisual. Então, cara, é um negócio disruptivo que vai separar... Separar o joio do trigo. Com certeza. Com certeza. E essa questão, para mim, de tudo que você falou aí, essa questão de entender para que... o que o cara que vai receber o meu laudo quer, saber o que importa para ele e como eu posso explicar isso para ele da maneira mais didática possível. Ah, eu preciso de um mapa e desenhar? Beleza, eu preciso... Posso melhorar isso ainda mais com um laudo audiovisual? Beleza. Porque, assim, a distância que tem da pessoa que é o cirurgião ou clínico, eles não... A maioria, pelo menos, não tem a noção da imagem. Então, o laudo, as palavras ali, o que está escrito para eles é muito distante. Então, trazer um negócio desse daqui, fazer um laudo audiovisual, para mim, muda completamente o jogo e, com certeza, eu, se fosse o solicitante, o cirurgião, enfim, eu, a primeira vez que eu recebesse um laudo desse, eu não encaminharia mais para ninguém, eu só referenciaria os meus pacientes para quem entrega esse tipo de qualidade no exame. E eu acho que esse aí é o caminho para a gente fugir da escravidão dos planos, fugir das agendas lotadas, da, sabe, de ser escravo do trabalho mesmo. Eu acho que ninguém quando faz medicina ou quando entra para fazer uma subespecialidade está querendo se matar de trabalhar a não ter vida. A gente busca fazer um bom trabalho, prestar uma boa assistência, ter uma qualidade de vida ok e ser bem vulnerado por isso, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com o Dr. Michel hoje porque eu enxergo que ele é uma das pessoas que talvez seja uma das maiores referências hoje no Brasil em estar alcançando. Já alcançou, mas assim, está alcançando mais ainda isso, ganhando cada vez mais espaço no mercado e quem está do outro lado aí como eu, estou nessa posição agora, vocês sabem que eu por muito tempo só vendi e apareci para vocês vendendo custos, mas eu estou do lado de cá, eu estou com minha clínica lá, então eu estou aqui tão sedento de sugar o máximo que eu puder dele quanto vocês. Então, enxergar essas estratégias, aprender com esse tipo de pessoa é o que a gente precisa fazer se a gente realmente quiser chegar em algum lugar nesse nicho de mercado. Então, você publicou um livro de endometriose? Foi, a gente está publicando agora, vai ser lançado agora no Congresso Brasileiro de Ultrassinografia, o nosso livro e a gente está lançando também um curso online para ensinar que provavelmente a gente vai pedir aí também a assessoria aqui do nosso amigo, grande professor aqui também. Vou fazer questão de... A gente está trocando mentorezas, realmente, eu estou também do outro lado daqui começando também, você sabe, eu já te falei várias vezes que você é uma grande inspiração para uma geração muito grande que está vindo aí atrás de como também se posicionar de forma ética, de forma educacional e talvez, não sei se você já parou para refletir sobre isso, mas quando você gera um curso do jeito que você faz ensinando que seja mil médicos, quantos pacientes indiretamente você não está impactando positivamente? Cara, isso é uma das coisas que eu tenho certeza que se eu morrer hoje eu chego lá em cima com algum argumento a meu favor, peraí, eu sei que não foi, mas olha isso aqui, porque realmente eu penso nisso, sabia? Eu sei o que eu passei na minha história, quem me acompanha aqui e conhece a minha história sabe que assim, eu não fiz radiologia por acaso, foi porque eu, enfim, mas eu enxergo isso, eu vejo esse paciente que eu não estou atendendo sendo beneficiado por esses médicos que estão sendo transformados, então quando eu, quando eu venho uma pessoa para me falar, pô João, você me ajudou muito em X coisas, eu sei que essa pessoa vai impactar na vida de uma dezena ou uma centena de pessoas ali, então é uma das coisas que mais me dá motivação para continuar ensinando, viu? E a gente sabe que internet e educação às vezes você toma, tira o porra de bomba, né? É blogueirinho, não sei o que e tal, mas assim, quando você tem um propósito de vida, cara, você não pode abrir mão dele, tá? Então, eu estou aqui, é um aprendizado mútuo, né? Como você falou, a gente está trocando mentoria, se bem que eu acho que eu estou muito mais tendo a mentoria do que você, quando eu vou te falar uma coisa, você já, não, você já tem a resposta na ponta da língua, é mais uma confirmação, então, feliz mesmo. Gente, depois eu vou até disponibilizar aí para vocês um link para vocês poderem dar uma olhada no livro de endometriose do Michel, o próprio curso do Michel vai ficar disponível lá na nossa plataforma, eu vou, inclusive, se o Michel topar, fazer uma condição especial para quem já é aluno nosso do curso de ultrassonografia, para ter acesso a uma condição do curso dele especial, e eu vou dizer para vocês, eu vou fazer esse curso, porque, assim, hoje, a minha mentalidade é, quanto mais métodos sofisticados eu for apto a fazer, e não é apto a dizer que faço, é, eu sei fazer, sei fazer bem, como é que você faz bem a coisa, quando você aprende com os melhores, o Michel hoje, certamente, se não for o melhor, meu amigo, no Brasil, tá no top 3 ali em pesquisa de endometriose, então, o cara que faz uma entrega nesse nível aqui, é com esse cara que eu quero aprender, se você pensa em colocar isso no seu serviço, se você já tem um atendimento aí de clínica, ou se você trabalha para outras pessoas, para outras clínicas, mas quer colocar isso na sua agenda, porque realmente é um exame que faz muita diferença, que traz nome para você, eu recomendo muito que você dê uma olhada aí no curso do Michel, e cara, eu até espero que um dia a gente marque uma live aí só mesmo para falar mais desse curso para a galera. é, acho que não só a questão da live para divulgar o curso, mas acho que para divulgar a própria sistematização do método, porque às vezes eu passei por isso, acho que você deve ter passado, quando a gente está na residência o dinheiro é bem curtinho, às vezes a pessoa, não que o curso seja um valor inacessível, mas de repente a pessoa está com ali outras prioridades naquele tempo, então assim, eu acho que o que a gente puder compartilhar também para a pessoa entender ali a metodologia, eu acho interessante a pessoa ter acesso à nossa live, a alguns conteúdos que a gente tem, inclusive lá no meu próprio canal, eu tenho uma playlist só de aulas para médicos. Ah, que massa. Então assim, por exemplo, ali tem falando sobre adenomiose, sobre mioma, também sobre endometriose. Show de bola. Então assim, são conteúdos assim como o seu, tem muita coisa já gratuita lá que a pessoa tem acesso e com certeza acho que vai ser muito legal esse, até para trocar tanto dessa parte da endometriose como você mesmo falou em alguns momentos aqui dessa questão do empreendedorismo dentro do diagnóstico por imagem. O seu canal é Dr. Michel Paleta, é isso? É, meu canal é Dr. Michel Paleta. Ok. Se eu não me engano, aliás, desculpa, eu acho que o meu canal é Michel Paleta só. Eu acho que é só Michel Paleta. Só aproveitando antes de você continuar, isso é um mito, muita gente acha assim, olha, eu não vou ensinar gratuitamente as coisas porque as pessoas não vão comprar. Muita gente tem esse mito e assim, desde que eu comecei eu procurei ser muito disruptivo nesse sentido. Então, quem já participou de algum evento comigo, você sabe que naquelas horas ali que não são poucas, eu faço o meu melhor. Então, assim, quando você vai participar de uma semana da tomografia, por exemplo, é a melhor aula de crânio, de tomografia de crânio que eu consigo dar no menor espaço de tempo, cara, é a melhor que eu consigo fazer. Então, eu tenho certeza que Michel compartilha da mesma mentalidade e se um dia a gente fizer isso, se inscreva porque vai valer a pena porque vai ser conteúdo assim, o ouro mesmo da coisa. E muita gente acha difícil, acha, poxa, tentei ali, eu já ouvi muito isso, ah, eu fui fazer um curso de endometriose, mas acabei não me adaptando e tal, e a verdade, gente, é que existem alguns temas, para não dizer todos, que tem muito a ver também quem está ali ensinando aquilo ali. Se você vai aprender matemática com um professor chato, sem didática, é totalmente diferente você aprender matemática com um professor que sabe o que ele está fazendo, que tem técnica para ensinar. Então, assim, Michel é um dos caras mais didáticos que eu conheço nessa questão de ensino e, assim, tenho plena certeza que fazer algo que dá, olha como o cara dá o lalo. Então, assim, cara, é para, eu acredito sempre, sempre que um curso com esse cara aí é totalmente diferente do que a média entrega, digamos assim. É, e se você falou assim, eu não gosto de falar, é ruim falar de si, mas, assim, só para entender a entrega que eu pretendo fazer lá junto com você, radiologista, é a gente fazer um tipo de aula gratuita prática na paciente. Ah, incrível. Na verdade, eu até conversei ali com a minha secretária, ela disse que topou tomar o laxante. Fazer uma demonstração ao vivo, cara. E aí, o que é que vai ser? Na verdade, a pessoa pegar um pouco, inclusive, do dia a dia, de entender, por exemplo, como é que é feito o preparo, como é que é explicado para a paciente como vai ser o exame? Aquela é a questão que eu falei do alinhamento de expectativa, porque são mínimos detalhes, João Paulo, você tem uma ideia, existem manobras no mapeamento que você tem que fazer certos movimentos com o transdutor para ver se tem mobilidade entre os órgãos. E, por exemplo, a minha esposa, uma vez foi, a Roberta foi numa, dessas profissionais que faz sobrancelha, e ela falando, de mim, meu marido é especialista de endometriose, e aí parece que ela teve uma experiência com outro profissional, e disse assim, aí eu fui num doutor e eu achei que ele estava com um assaneamento para cima de mim, porque ele ficava fazendo assim toda hora com o aparelho. Caramba, velho. Você tem uma ideia, e provavelmente ele estava fazendo a manobra do deslizamento. Isso é falta de alinhamento, né? De expectativa. Exatamente. Eu tenho que alinhar com o paciente. Maria, olha, nesse momento, por exemplo, quando a gente for ter acesso ao fórmice vaginal posterior, entre o colo do outro, parede vaginal ali, eu sou um cara que eu tenho problema de, eu só sei falar, gente, desenhando, tá? Que, inclusive, isso é um dos grandes diferenciais que eu encontrei na minha vida, gente, é a gente entender essa anatomia aqui, ó. Quando a gente está fazendo o tração tradicional do transvaginal, a gente normalmente está com o transdutor aqui, ó. Isso aqui é a parede vaginal, aqui é o colo do útero, tá? E a parede vaginal posterior vai estar aqui. Então, normalmente, um tração transvaginal, ele vai ser praticamente a verredura toda aqui. Onde eu vou lá só lateralizar ali pra ver ovário, e aí eu vou rodar na transversal pra medir, fazer a verredura no transversal. Mas o santo grau vai ser quando eu entender que eu tenho que colocar meu transdutor no fótese vaginal posterior. Pra eu poder estudar a região retrocervical, estudar intestino. Então, isso é uma manobra, inclusive, que pode incomodar um pouquinho. Então, além da técnica, eu tenho que alinhar com a expectativa com a paciente, assim, e se tiver endometriose, pode doer. A paciente que não tem endometriose pode sentir um incômodo. Então, eu tenho que explicar, se a dona Maria vai ter um momento de exame que eu vou ter que colocar o aparelho entre o seu útero e o seu intestino. Se a senhora me incomodar, a senhora me avisa que eu vou tentar fazer da forma mais delicada possível, mas é, talvez, exista a possibilidade de incomodar um pouquinho. Ela já foi avisada. Então, assim, são mínimos detalhes que eu gostaria de poder compartilhar nessa aula prática com eles, de até como é que a paciente recebe o material, a bata, por exemplo. Entendeu? Como é que é a experiência do meio detalhado dela receber a bata, ela ir trocando no banheiro, que são minúcias do que a gente estava conversando agora sobre também não só da parte técnica médica, mas a parte do empreendedorismo. Porque hoje se fala muito em experiência do paciente, de experiência centrada no paciente, mas será que de fato a gente faz isso? Entendeu? Inclusive, para o próprio benefício do paciente e o nosso benefício. Em que sentido? Por exemplo, será que a bata, a experiência dela rasgar o saco, abrir o saco, pegar a bata limpa, ver a logomarca, não está gravando também na mente dela a experiência positiva que ela teve? Ou, como eu já vi pacientes em clínicas, às vezes até de luxo, dizer, doutor, eu fui, a bata não estava assim, sacada, eu tinha, bordada, na verdade, a atendente disse assim, olha, tem uma bata aí atrás na porta, e aí ela pegar a bata e parece que, sabe, estava com o cheiro da outra paciente. Meu Deus, não acredito. E clínicas de ginecologia de luxo. Então, assim, estar atento aos mínimos detalhes é fundamental. Cara, incrível, é isso aí. Assim, sendo bem pragmático, pesquisa em um metriose, vale a pena hoje a pessoa aprender isso e colocar na agenda é algo que financeiramente é rentável, não precisa entrar em números não, mas assim, você já faz isso há um certo tempo, você acha que realmente vale a pena a pessoa se dedicar a isso? Acho que vale, vale a pena pelos dois sentidos que eu falei, porque você se torna uma referência, você se torna, você tem um diferencial competitivo e financeiramente, diretamente, no seu bolso, sim, vale, porque ele é um valor agregado muito grande em relação a um transvaginal. É difícil falar em preço porque cada região tem um preço, por exemplo, na JPR a gente estava conversando lá com algumas pessoas que fazem endometriose, lá em São Paulo, por exemplo, é entre R$1.200 e R$2.000 o mapeamento. Então, assim, e o convênio não paga, só tem particular. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes, porque o que não tem no convênio o paciente vai ter que fazer com a pessoa particular e se ele vai pagar particular ele vai procurar fazer com alguém de confiança. Então, se você está nesse processo de se diferenciar para ser um médico de confiança, um médico que transmite confiança para o solicitante, eu enxergo que isso é uma das áreas que ter esse diferencial faz muito sentido. E até tem um ponto a se colocar, é que um dia desse eu estava conversando com um amigo meu e aí eu falando exatamente dessa questão da rentabilidade do exame de endometriose, aí ele disse assim, Michel, mas se o exame chegar a R$1.200, não seria melhor fazer a ressonância? E aí está o grande detalhe, porque a ressonância hoje, o radiologista que falou da ressonância também tem que ser especialista em endometriose. Não adianta só fazer ressonância pélvica e aí, só que ainda tem um detalhe a mais, aonde está hoje essa estrada endometriose, ultrassom ou ressonância? Porque isso é um problema no Brasil inteiro. Na verdade, depende da região, João Paulo. Por exemplo, se eu quero ver mais compartimento lateral para ver se está pegando nervo pudendo, plexo nervoso, às vezes até ali piriforme, já dando sintomas, músculos esqueléticos na paciente, a ressonância sem dúvida vai ser melhor. O ultrassom não chega a ter esse acesso ao compartimento lateral. Agora, por exemplo, se o dia a dia, que são 80% das lesões são de compartimento posterior, principalmente reto cervical, ligamento uterossacral e intestino, a ultrassom vai ser sensivelmente melhor. Então, na maioria dos estados do Brasil, os especialistas em endometriose hoje preferem o ultrassom de um profissional que seja habilitado do que a ressonância. Eu enxergo, na verdade, até que eu vejo muita gente pedindo os dois exames até. Mesmo quem faz a ressonância eu vejo pedindo a ultrassonografia. Assim, a maioria das pacientes acabam tendo os dois exames para acompanhamento por causa disso mesmo. Existem informações que o ultrassom ele consegue ser igual ou até superior à ressonância magnética. Então, se você parar para pensar aqui, mesmo que um exame desse dure cerca de uma hora, uma hora, está certo esse raciocínio? Um exame normal em torno de 30 a 40 minutos. Um exame alterado aí vai depender mas chega mais ou menos a quase isso. Vamos botar aqui uma hora para ser bem... O cara está começando agora. Vai durar uma hora. Se ele tiver ali uma parceria com uma pessoa que já confia nele, que conhece o trabalho dele, que vai encaminhar as pacientes para ele, se ele fizer, imagina, vamos botar o preço lá embaixo assim, R$1.200 é uma realidade lá, sei lá, São Paulo, mas vamos dizer que está em uma cidade que não consegue cobrar muito caro. Cobra R$800 aí no exame que vai realmente mudar a vida da paciente, pode dar o diagnóstico que ela está precisando, tirar ela do sofrimento que ela vem, digamos que esse médico faça quatro pacientes no amanhã e quatro na tarde. Tudo bem, eu sei que eu estou falando de coisas que você vai levar um tempo aí para você chegar a ter um volume desse, mas isso é possível, eu conheço pessoas na minha cidade que só fazem a agenda de pesquisa de endometriose. Então, quatro de manhã e quatro de tarde, olha só o resultado financeiro no final do mês. Então, assim, eu fiz a pergunta para o Michel saber se valia a pena, mas eu já tinha a resposta porque eu já fiz esse cálculo. E se você fizer também, você vai ficar impressionado com a possibilidade, a rentabilidade financeira potencial que tem para quem se dedica para isso. Eu acho realmente uma das áreas mais interessantes hoje e tem uma demanda alta. Tem uma demanda alta e não tem oferta. Verdade. Pouca gente sabe fazer bem. Pouca gente sabe fazer e menos ainda sabe fazer bem. Legal. Mas você não, quando você começou a clínica, não foi direto com endometriose. Não, não, não. Eu tenho realmente uma história já aí de mais de 10 anos. Na verdade, a gente está até conversando nos bastidores. Eu tenho, eu tive, cara, é muito legal isso, porque provavelmente vocês também estão nos assistindo aqui, não sei, talvez você possa compartilhar a sua, mas eu, pelo menos, e a maioria das pessoas que eu conheço, na faculdade, em especialização, em residência, ninguém fala empreendedorismo. Parece que é um pecado falar disso, parece que você está, sabe, mercantilizando a medicina, é o que eu ouvia na minha faculdade. Hoje, até eu me questiono muito sobre esse termo, porque assim, peraí, o pessoal fala assim, porque medicina não é um mercado, e de fato, a gente está lidando com o sofrimento mais agudo das pessoas, com a esperança de vida das pessoas. Mas quando você monta um consultório, uma clínica, você tem clientes com seus pacientes, você tem concorrentes que são outros serviços na sua cidade, você tem uma secretária, você tem um aluguel, você tem impostos, então isso é um mercado, só não é um mercado da maneira como as pessoas talvez fantasiam na cabeça do ponto de vista negativo, João Paulo. Tanto que quando eu dou aula sobre empreendedores, para às vezes até alunos de faculdade, de medicina, eu digo assim, gente, olha, uma das coisas que eu aprendi na vida é o seguinte, e às vezes eu, até paciente, que tem um nível de consciência maior e diga assim, olha, se um dia você fosse internar, hospital é igual avião, existe um risco inerente ao próprio estar naquele local que você não estaria correndo se você estivesse fora daquele local. então eu me internaria hoje num hospital que tem lucro e não num hospital que tem prejuízo. Por quê? Porque um hospital que tem lucro, ele tem recurso financeiro para esterilizar o material, para treinar o pessoal realmente nos processos da medicação certa, no tempo certo, com a profissional correta. O pessoal está motivado, está com salário em dia, ninguém está ali reclamando, dizendo que não recebeu a folga, não recebeu o extra, está atrasado o salário, está vencido a medicação, se esquecer do horário da minha medicação, não esterilizar o direito do material. Então, eu me internaria num hospital que tem lucro. Você tem uma ideia o quão isso é importante, impacta diretamente na vida das pessoas, ter uma boa gestão, ter recursos financeiros como retorno daquilo. Então, assim, isso, cara, fica muito tempo na minha cabeça e eu fui devagarzinho quebrando, porque é muito difícil, você falou até da história do blogueiro, porque a gente enfrenta hoje eu e você, eu pelo canal do YouTube, você no YouTube e no Instagram, essa coisa de, poxa, a gente parece que a gente não pode entender de negócio, porque é pecado na medicina e a gente não pode promover pelo bem, porque a gente é o famoso, entre aspas, picareta, da medicina. Então, assim, eu acho que, eu costumo dizer, a minha vantagem, de novo, é ruim falar de si, mas eu costumo dizer, João Paulo, que eu, apesar do meu hardware ser da geração X, o meu software é da geração Y, da sua geração. Então, é isso que me fortaleceu, aí buscar conhecimentos e ir em cima da minha dor, porque quando eu comecei, olha gente, e tenho compaixão com o que eu vou dizer, porque, num Brasil onde se tem tanta desigualdade social, mas a profissão de médico ainda é uma profissão que paga bem, a gente já seria bem, sendo médico, mesmo que eu trabalhasse para os outros a minha vida inteira. Então, mas não é demagogia nenhuma eu dizer que nunca foi pelo dinheiro, foi porque passa pelo senso de felicidade, João Paulo. Quando eu trabalhava nos locais que eu trabalhava, agora eu falei de um hospital, eu via desonestidade, eu via sujeira, falta de higiene nos locais, via mal tratamento das pessoas, eu via as pessoas tentando, a gente é radiologista, no início da nossa carreira a gente ganha por produtividade. E eu chegar às vezes no local de manhã cedo a atendente e dizer, doutor, doutor, já tem 20, já tem 20, posso fechar a agenda? Posso fechar a agenda? Aí, poxa, ela está imitando o quanto eu quero ganhar. Aí eu ficava meio que coagindo, disse, tá bom, ai, graças a Deus, Dorivada, Dorivada, fecha a agenda do doutor, pode parar, pode parar, vou pegar a paciente. E estava cheio de gente querendo ser atendido por mim, fazer exame comigo. Aí o que que, todo dia, tinha aquela coisa que me incomodava e tinha uma frase que eu dizia para mim mesmo, se isso aqui fosse meu, não seria assim. Então, assim, toda vez que você tiver e se questionando, mexendo dentro de vocês, assim, se isso aqui fosse meu, seria esse aparelho de ultrassom? Se isso aqui fosse seu, seria essa tendente? Se isso aqui fosse seu, seria essa parede azul? Porque isso passa pelo senso de felicidade, João Paulo, você acordar e trabalhar no local onde você escolheu o aparelho, aquela tendência está ali porque você quer, aquela parede azul porque você escolheu. Eu costumo dizer, brinco com a minha mãe, que é culpa da minha mãe, porque eu fui criado de uma maneira que eu lido muito bem com as coisas que são escolhidas por mim e lido muito mal com as coisas que são escolhidas para mim. Então, talvez por isso que eu sempre me incomodei. Então, assim, já trabalho em locais que eu no meio de um transvaginal, naquela época, acho que você não pegou essa época, na época do filme que você... Então, mais ou menos, porque tem lugar que você ainda chega que está... Ainda tem aquilo lá? Não sabia que ainda tinha aquilo lá. E aí, no meio do transvaginal, acabou o filme. Ixi, nossa. Doutor, acabou o filme. E agora? Tem que pegar lá no depósito, não sei onde que... A gente vai chamar o motoboy para pegar lá na outra unidade. Deus do céu. O que que... Aí eu... Com um aparelho dentro da paciente. E era um aparelho que não tinha memória para gravar e eu imprimir depois. Logique 200, não tinha nem dople na época. Não existia. Olha como eu sou antigo. E aí... Está se entregando demais. Cara, e aí eu pensava assim, poxa, quando for meu, não vai acontecer isso. Vai ter gestão de recursos. Isso era previsto. Porque às vezes o brasileiro tem disso, né? Ai, me atrasei porque furou o pneu do carro. E aí foi um imprevisto. Não, cara. Isso é previsto. Por isso que existe um step. Furar pneu existe a propriedade de furar. Por isso que existe o step. É previsto que fure o pneu. Então, assim, é previsto que vai acabar o filme. Então, assim, esse tipo de gestão... Então, assim, hoje, cara, eu costumo dizer com o meu time lá, e não é fácil, tá? Eu até brinco nas reuniões. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Me ajuda porque tem dois dias do mês que eu penso em vender tudo e voltar a trabalhar para os outros. Me ajuda a reduzir de dois para um esse dia? Quais são esses? Eu falo isso. Eu digo assim, no dia a dia, tem dois dias do mês que você pensa assim... Pensei que era na hora de pagar os impostos lá. Talvez seja, talvez seja. O dia, eu acho, do pagamento da folha salarial, décimo terceiro, essas coisas, férias, né? E no dia que tem que pagar os impostos. Talvez seja nesses dois dias. Mas, de fato, eu acho que tem muito mais... Então, tem muito mais dias que você tem, mais benefícios, assim. Financeiramente, você, claro, multiplica, né? A gente aprende isso porque quem monta o serviço acaba ganhando mais. Porque eu compro as horas dos outros e revendo para as pacientes. Então, se... É que a gente estava conversando nos bastidores. A minha cabeça de empreendedor, se eu morasse em Salvador, eu ia querer o doutor João Paulo comigo. E eu ia dizer assim, doutor João Paulo, quanto é a sua hora? Aí é hora X. Beleza. Eu vou comprar essa hora X dele, porque para mim ele tem um grande valor agregado, e vender a 2X para o paciente. Então, pago o tiro X para o doutor João Paulo, X para mim, todo mundo está ganhando. Então, assim, eu vendo a hora dos profissionais que trabalham comigo. Essa é a mágica, você aprender a vender a hora dos outros. E não está errado, não tem problema nenhum, porque é o outro que dá a hora dele. Eu não imponho a hora dele. Exatamente. Na verdade, isso é o que faz a economia girar, né? Então, você está gerando oportunidades. Aí é que está a diferença da mentalidade da pessoa que tem o perfil de um empreendedor e aquela que não tem o perfil de um empreendedor. Então, quem tem o perfil de um empreendedor entende que é assim que acontece. Na verdade, você está gerando oportunidade. Tem gente que nunca vai ter condição de querer montar uma clínica, não quer se estressar com administração, gestão de recursos humanos, com imposto. Não, o cara quer chegar, trabalhar, ganhar o dinheiro dele e ir para casa. E vai ganhar bem com isso. porque assim, como você falou, graças a Deus, a medicina hoje ainda vale financeiramente, ainda você não passa necessidade. Então, você tem como ter uma vida bem tranquila sem ter esse tipo de dor de cabeça que quem é que vai ter essa dor de cabeça? O gestor. Então, eu acho que o grande valor do gestor da clínica, do médico empreendedor está em querer esquentar a cabeça, querer ter esses dois dias aí que você pensa em largar tudo e mais não desiste. Então, acho que isso aí é uma coisa que eu valorizo muito. Então, eu, por exemplo, lá no Você Radiologista, eu estou muito mais ligado à área do academicismo, do ensino, eventualmente da COPPE e tudo mais. E eu tenho meu sócio que está muito mais ligado a essa área de pagar os impostos, de fazer o gerenciamento da equipe, do administrativo, não sei o quê. Se eu fosse fazer isso aqui, esse projeto não saia do lugar. então cada um tem o seu lugar de atuação, que tem a sua expertise e você precisa encontrar as pessoas certas para fazer as coisas acontecerem. Então, é isso aí. E, assim, eu só falo um contraponto em relação a essa questão, às vezes o pessoal falou muito da dor de empreender, como se... Eu tenho até um amigo que um cara realmente tem uma excelência profissional muito grande na epidemiologia e disse assim, Michel, eu prefiro ser amigo do dono, porque na hora que o ar-condicionado parar, eu não quero ninguém me ligando. Mas esse é o grande detalhe e não precisa ser assim. É porque existem muitas crenças, eu sempre falo isso assim, a linha é muito tênue entre o que é crença e o que é fato. Se eu não delegar, se eu não formar líder, de fato, vão ficar ligando para o médico quando o ar-condicionado parar. Mas se eu empoderar a pessoa que trabalha comigo, dar o treinamento e ela formar líderes, ela vai resolver sempre tudo isso para você e você vai continuar sendo médico. Eu participo das decisões estratégicas, participo, gosto, coisa que me encanta, de novo, para onde eu vou é o meu caminho que eu tenho que escolher, para onde a empresa vai. Agora, não precisa ser dessa forma, porque as pessoas trazem as crenças de que... Tem aqui, o gado só engorda a oia do dono. Eu tenho duas clínicas, uma em Fortaleza e uma em Sobral. Eu não preciso estar presencialmente nas duas para as duas estarem faturando, estarem funcionando. Por quê? Porque tem pessoas que a gente formou, que a gente empoderou elas, porque às vezes as pessoas querem formar as pessoas na cultura do medo, sabe, do não erro. Isso é muito característico da medicina, tá, João Paulo? Muito. Por quê? Porque se você puxar na nossa formação, o médico, ele é um cara treinado, forjado na cultura do não erro, porque o erro na medicina você paga com vida. Então, você busca tanto, de fato, a gente é tão cobrado, tão cobrado na medicina, mas quando você vai para o mundo real, se a menina tirou xérico ser errado, você não vai brigar com ela, porque ela tomou uma decisão, doutor, quebrou o ar-condicionado, ela chamou uma empresa A. Foi um pouquinho mais cara e não deu certo. Dona Maria, olha, se a gente chamou uma empresa A, não deu certo, vamos fazer o seguinte, na próxima, vamos chamar a B, que vai dar certo, eu não tenho certeza. E veio até falar assim, Dona Maria, por que você não participou, Dona Maria? Por que você tomou decisão sozinha? Está aí, você fez besteira aí. Aí eu te pergunto, quantas vezes a Dona Maria vai tomar decisão novamente? Se houvesse a repreensão, mais nenhuma. Nunca mais. Vai ficar dependente, centralizado, em cima de uma pessoa só. Entendeu? Então, assim, é por isso que às vezes a pessoa, e eu ainda vou além, daí dá uma tese, tá pessoal, dá uma tese, mas, às vezes o cara diz, ah, não preciso ser, treinar a minha liderança, cara, se você não for lida em casa com seus filhos, se você não souber negociar com a sua esposa, cara, se você não tiver cultura de casa, quando eu sair de casa, vai tocar fogo lá em casa, meus filhos vão sair fazer festa e tudo, isso é cultura, cultura de empresa. Quando você não está na empresa, como é que funcionam as coisas? Na nossa casa é da mesma forma. Então, e com os seus sócios, os maiores sócios? Cara, sua esposa, seu casamento, sabe, a família, são os maiores sócios da vida. então, a família, a casa, é só o treinamento para a empresa, é só você levar o que você tem em casa, agora, se a minha família está bagunçada, se a cultura da minha família está bagunçada, se eu não sei delegar, se eu não sei cobrar, se eu não sei negociar, sabe, como é que eu vou levar isso para a empresa? Isso é muito comum, às vezes a pessoa, inclusive, é melhor gestor na empresa e tem uma família destruída. Ou, às vezes, a pessoa não consegue perceber que ela tem uma família legal, uma construção, sabe, de propósito de casa, de família legal, e não consegue ver que isso pode levar isso. Então, dá para ser empreendedor sem sofrimento. Dá. Dá para você delegar e, na verdade, assim, o bom gestor, eu acho que é isso, é o que consegue delegar as funções, formar as pessoas com alinhamento da mesma cultura, a forma como ele pensa e essas pessoas terem autonomia. Eu acho que isso aí é a gestão de verdade. Eu, assim, eu me trabalho muito nesse sentido hoje porque eu sou centralizador. Eu gosto de eu resolver porque eu acho que vai ser melhor se eu fizer e tal e isso é uma característica que atrapalha. Então, a pessoa aprender a delegar a função, aprender a, pô, isso aqui é você que vai fazer, é assim que faz e aí vai dando feedback e você não colocar a mão diretamente. Eu acho que essa aqui é a grande, é o grande diferencial que pode fazer a pessoa ter sucesso sem ficar naquela neira, naquela coisa ali e conseguir multiplicar as linhas de frente, né? Então, você, por exemplo, eu sei que tem gente que fica com cabelo caindo aí administrando uma clínica, um consultório e você aí está com três e, pô, quando você fala dá até vontade, pô, eu acho que esse negócio de clínica é fácil, eu vou fazer também porque, olha como o Michel fala aqui, então, eu sei que isso é pela forma como você conduz a coisa, entendeu? E o que é mais doído nessa história também, João Paulo, e a nossa classe médica tem muito isso, né? De novo, tenho compaixão com o que eu vou dizer, mas existem muitos filhos órfãos de pais médicos vivos. Você não poder acompanhar, você não estar presente com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, pegar na escola, acompanhar o dever de casa, esse eu acho que é o grande diferencial de você montar, não é os recursos, tudo bem, eu não quero aqui fazer juízo de valor, dinheiro é muito bom, dinheiro, só que ele é o meio. E às vezes eu falo para o estudante de medicina, por que você está fazendo o que você faz? Por dinheiro? Se for só por dinheiro, pobre aquilo que você faz. Tem que contar sentido. E às vezes o sentido para mim, por exemplo, é a minha família. Tudo que eu posso viver ainda nesse plano, cada um tem a sua crença, mas ainda nesse plano terrestre, onde eu posso te tocar, onde eu posso te olhar, posso te ouvir, tudo que eu posso vivenciar aqui para mim é o que vai valer. O que vai vir para frente são as minhas férias, são as minhas crenças, mas eu poder vivenciar, eu sei que você também é um cara que vivencia muito a tua paternidade ali, cara, eu acho que é o grande diferencial da gente montar, o grande propósito, além, claro, da gente ajudar pessoas, a gente tem recurso financeiro, mas a gente poder viver a vida que você escreveu, não que alguém escolheu por você. Às vezes, quando eu faço essa reflexão, hoje, eu vivo o meu futuro de 20 anos. E às vezes, você que é estudante de medicina, está acompanhando o doutor João Paulo aqui, pelo Você Radiologista, às vezes, quando a gente é jovem, a gente acha que o mundo, é o futuro, ele acaba amanhã à noite. E eu já tive essa percepção. E hoje, eu consigo ter a percepção mais velha, que hoje, eu vivo 20 anos daquele jovem quando se formou. Tem um livro que eu recomendo para todo mundo, que é, eu li aquele livro, eu achei fantástico, foi disruptivo na minha vida. Cartas a um jovem cirurgião do Ivo Pitangui. Como é que é esse livro? Ele escreveu cartas quando ele já estava, já senhor, ou 60 e poucos anos, para o Ivo Pitangui quando terminou a residência com 25 anos de idade. Que conselhos ele daria para aquele jovem cirurgião plástico? E aí, hoje, eu faço, muitas vezes, quando alguém me procura para conversar sobre empreendedorismo na medicina, eu faço muito esse exercício. Que conselhos eu daria para aquele Michel lá de trás de caminhos? Porque, na vida, João Paulo, você vai abrir portas certas e erradas. o que vai fazer você trazer um caminho mais de sucesso e de fracasso é você conseguir abrir mais portas certas do que erradas. Mas você vai abrir muito a porta errada e vai doer. E dói financeiramente, dói emocionalmente. Então, por isso que eu sempre digo, eu gosto de compartilhar as coisas com as pessoas, com a minha trajetória e que não é a única. Existem outros caminhos diferentes do meu, mas porque eu sei que eu posso evitar a dor financeira e a dor emocional de alguém que eu pudesse dizer que esse cara não vai abrir essa porta da esquerda, abre a da direita nesse momento, porque ninguém fez isso por mim. Então, eu tive muita sorte, eu acho, por ter aberto mais portas certas do que erradas, eu acho, meio que iluminado por Deus, mas de fato foi difícil a caminhada. E a caminhada do empreendedorismo às vezes é muito solitária. É, eu posso confirmar isso para você, porque desses tempos para cá que eu venho nessa toada de ter esse perfil de empreendedorismo agora voltado para a clínica, para a paciente, eu vejo o quanto é ruim você não ter alguém para você poder perguntar alguma coisa, uma dúvida que você tem, cara, como é que eu conduzo isso aqui agora, estou no começo e foi até assim que a gente acabou se aproximando mais recentemente, a gente se conhecia, mas eu tinha lá o número do Michel no celular e ousadamente eu mandei um áudio lá para ele, olha Michel, cara, estou nessa situação aqui, tem algum conselho para me dar aí e ele, assim, muito generoso, me mandou um MBA em áudios. Mandou lá um MBA para mim sobre clínica e gestão e tudo mais e aí a gente foi conversando, trocando ideia ele vinha nesse momento de investir nessa parte de trazer os cursos, curso, livro e a gente acabou casando muito a forma de pensar e estou aqui aprendendo com ele, tentando fazer, tentando ajudar de alguma forma que é difícil ajudar esse homem porque esse homem já sabe muita coisa e resolvemos aqui pegar um pouco do que a gente vem conversando de bastidor e trazer para vocês, trazer a tona para vocês, a gente está com algumas ideias interessantes. É bom ter o pessoal deixado um comentário aqui se eles querem mais conteúdo. Sim, por favor, se vocês quiserem mais momentos como esse aqui eu vou começar a ter ideias para a gente fazer mais coisas assim, mas a gente está com algumas ideias interessantes, eu sou um incentivador entusiasta do curso dele, do livro dele e acho que ele tem que fazer mais coisas ainda, eu já disse a ele que se ele nas nossas conversas lá nos áudios que ele me mandou eu falo cara, se você fazer o pitch aí eu estou dentro da mentoria porque assim ele realmente é um cara muito diferenciado nesse aspecto e eu espero que a gente consiga fazer surgir alguma coisa que acrescente aí na vida de vocês em breve, tá? Então, Michel, não sei se você quer deixar aí um recado para o pessoal. Eu acho que dentro desse assunto que a gente deixou essa bola que canta o final, eu diria para as pessoas que nunca esquecer que ser médico ou fazer o que você faz um dia já foi um sonho. Às vezes esse sonho ele pode ficar um pouco turvo, às vezes ele pode ficar difícil porque os desafios da vida cada vez mais nessa medicina que nos cobra paciente mais empoderado de reclamar, de conhecer, as coisas vão ficando mais difíceis, mas sempre foi um sonho e nunca esqueça o primeiro dia que você entrou na faculdade, então faça valer esse sonho, porque às vezes eu vejo, João Paulo, pessoas que entraram, que hoje são médicos e tem um provérbio que eu acho que é judeu que diz o seguinte, eu espero que Deus não deixe eu morrer enquanto eu estiver vivo, aí vamos explicar, porque tem pessoas que já acordam de manhã cedo, começam a tocar uma agenda de laudo, de ultrassom, para ali um intervalo para o almoço, voltam a tocar novamente a outra agenda da tarde e chegam em casa no final do dia já cansado, sabe, olha para trás só vê poeira, sabe, deita para esperando o outro dia acordar, já começa a segunda-feira esperando a sexta-feira, aproveita dois dias de sete que Deus nos deu, então o que eu mais peço para Deus é que Ele não deixa eu morrer enquanto eu estiver vivo, ou seja, eu não virar um robô, porque tem pessoas que já viraram um robô dentro da medicina e só não perceberam, então é isso que eu desejo todos vocês muito sucesso, sabe, muita paz e que sempre estamos aqui, né, para contribuir. Bom, pessoal, obrigado por ter ficado aí até o final, espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu essa conversa aqui e se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar para o doutor Michel, pode deixar aí no comentário, ele é uma pessoa solícita, eu tenho certeza que vai fazer o máximo para poder responder, se eu puder também responder e acreditar alguma coisa também vou estar aí respondendo e a gente se vê em breve, tá, fica atento com as coisas que vão surgir aí, se você é meu aluno do curso de ultrassinografia, em breve vocês vão ter a oportunidade de fazer o curso de pesquisa endometriose com o doutor Michel, ou se você está muito adiantado, quero fazer agora, já entra lá na página do doutor Michel, tem o livro, tem o curso e tenho certeza que vai valer muito a pena para você, assim como está valendo muito a pena aqui para mim, estar tendo esse contato com o doutor Michel, tá? Então, Michel, obrigado por ter me recebido aqui, por essa conversa e espero que venham muitas mais, que foi maravilhoso aqui hoje. Até mais. Até mais, pessoal.